Então você não aceita, agora se entrega Tem que mostrar pra você que a pessoa não realiza Tem que olhar, não pega, tem cheiro de amor do ar Agora se entrega, tem que mostrar pra você que a pessoa não realiza Tem que olhar, não pega, tem cheiro de amor do ar Acelera o coração, tem que você passar por mim Vê se agradecer no céu, só sei que a pessoa não vai ser A gente fez o que eu sou por Deus, me perdoe todos os seus beijos Tudo pode acontecer, só depende de você O que posso fazer, não vou ser Deus tem dó Agora se entrega, tem que mostrar pra você que a pessoa não realiza Tem que olhar, não pega, tem cheiro de amor do ar Tem que olhar, não pega, tem que mostrar pra você que a pessoa não realiza